Música 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 Cheguei Cheguei O carrinho que brilha no escuro Uou Ele brilha no escuro Tem rampa Tem rampa Música 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 Que cor que é o carrinho Vermelho que brilha no escuro Música 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 Tem quatro cores ó Azul Laranja E laranja Uau Que cor é essa? Verde Muito bem E essa aqui que cor é essa? Amaril Amaril Como é que fala amarilho em português? Amaral Isso E em inglês? Lelo Tem mais coisa dentro da caixa Marcos Acho que são os adesivos Olha que legal Uau Opa louca Isso daqui é para a gente colar no carrinho Pai, é para o carrinho Olha, ela é toda flexível Marcos Olha que legal Põe, põe, põe Parece uma cobra ó Uou Uau Ajuda o pai a montar É assim ó Coloca uma aqui E aqui Uau 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 Tá, coloca um em você É assim ó Assim E Clique Ah, mas é assim Guiu E outro aqui Que grande Vamos colocar adesivo nele? Esse é do vermelho Quer colocar o vermelho? Uh Vermelho Esse aqui? É o vermelho O semáforo você quer colocar? Uau Uau Olha as luzes dele Ficou luz e semáforo E agora Vamos colocar uma na lateral também ó Eu gostei desse aqui O que você acha? Do peixe Esse aqui? Ou esse aqui? O fogo O fogo? Uau Olha como ficou Agora a caca Você quer colocar a caca? Tem uma caca do Whatsapp aqui Caca do Whatsapp Uau Caca do Whatsapp Vai, a caca coloca você Onde você quer colocar? Na frente? Na frente? Que style Agora vamos colocar o último Escolhe um pequeno Qual você quer? Esse aqui do campeão? Esse aqui é a bandeira Vamos pegar a bandeira então Escolhe onde eu coloco Aqui em cima Aqui do lado Ou aqui na frente? Você quer? Na frente Na frente? Vou colocar aqui ó Embaixo da caca Aqui Sim Uau Olha que carro style Pai Vamos colocar o carro? Vamos testar ele agora Ver se ele é rápido Vai No três No dois No céu Uau Que rápido Agora muda a pista assim Olha que legal Marcos Dá pra mudar a pista Fica olhando Eita Isso Faz a curva fechada Uau Agora eu vou abrir essa curva aqui ó Vou abrir Nossa olha a curva que eu fiz Marcos Que difícil Que difícil Eu vou abrir aqui ó O Marcos fez uma curva fechada agora aqui ó Ei Atropelou Agora eu vou fazer uma bem difícil ó Marcos Assim ó Tudo fechado assim 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 E assim No três Dois Um Já Eita Que difícil Agora eu vou abrir Eu vou abrir aqui Eu vou abrir Uau Uau Ah Aqui eu vou entrar Não 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 Ui Quase Agora eu vou fazer uma bem aberta Marcos Assim ó Vou abrir tudo aqui 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 E aqui Galera agora a gente vai colocar alguns obstáculos pra ver se ele consegue passar Vamos colocar uma ponte e um túnel Vamos colocar aranha ó Vou colocar aranha aqui Vamos ver se ele sobe Ah Capotou Muito difícil Coloca de novo ver se ele consegue Será que ele consegue? Vamos ver 2 3 2 1 Wow Será que ele consegue agora? Será? Oh Travou Ui e agora vamos colocar um túnel marcos vamos colocar o dinossauro ver se ele passa é o campeão vamos colocar um papelão aqui para ver se facilita para ele está muito difícil essa aranha vamos ver se ele consegue agora vai no 3 no 2 no se você chegou até aqui escreve nos comentários carrinho style para a gente ficar sabendo galera e vamos bater recorde de likes nesse vídeo nosso recorde hoje aqui no canal entre todos os vídeos que a gente já postou no canal é 70 mil likes vamos ver se a gente consegue superar 70 mil todo mundo dando like vamos testar ele no escuro marcos vou fechar a janela para a gente testar ele no escuro e agora vamos apagar a luz 3 2 1 e aí Galera, esse carrinho e essa pista a gente comprou na loja de brinquedos Toy Sarans aqui da nossa cidade Só que vocês conseguem achar pela internet também Eu vou procurar pra vocês e vou deixar o link aqui na descrição E o legal é que além dessa pista que vem um carrinho Você pode comprar mais pistas e ir encaixando e fazendo uma super pista gigante com vários carrinhos Marcos, tem como parar com esse carrinho? Eu tô ficando tonto já, caraca Tô vendo, tô vendo, mas ele tá me deixando tonto já, hein Desliga Marcos, cansei, cansei Eu cansei Tô cansado Na, o gêlevo l-au Marcos, por favor, chega! 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 Agora vai aí Bem-ví, que, be, be Ah! 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 O bensou! O bensou! Queita! Legenda por Sônia Ruberti